Esse mês inteiro o My House vai trazer pra gente aí, pra você aí de casa pessoas, mulheres que fazem a diferença na região de Santos mulheres guerreiras, que tem instituição, que tomam a frente de alguma instituição ou seja de caridade, ou seja mesmo pra um trabalho devocional que é o caso da Neide, eu tô com a Neide Tudo bem Neide, obrigada pela tua presença, viu? Tudo bem Liz, é um prazer estar recebendo você aqui Legenda Adriana Zanotto